Olá pessoal, amigas e amigos do canal Mil por Hora com Rodrigo Matar, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo inédito, nossa última resenha da Stock Car na temporada 2023, mas antes você tem um compromisso importante comigo, deixar o seu like, ativar o sininho para se inscrever no canal, receber as nossas notificações, inscreva-se no Mil por Hora com Rodrigo Matar e faça parte do Clube de Membros com planos a partir de 2,99 que te possibilitam, se você for do Clube de Membros, a ver esses vídeos que a gente coloca de maneira inédita, primeiro do que todo o público aberto do canal, que só começa a ver na hora que a gente programar. Então tem uma novidade aí do YouTube, para que todo mundo do Clube de Membros possa desfrutar de ver esses vídeos primeiro em relação ao restante do público que acompanha o conteúdo do canal. Então maratone todos os nossos episódios de TBT, todos os nossos minis custórias, nossas lives, enfim, tudo o que a gente tem construído juntos aqui no canal desde 14 de dezembro de 2021. 21 mil por hora, completou três anos na última quinta-feira. Pois é, temporada 2023 da Stock Car, se encerrou no último fim de semana. Em São Paulo eu acabei acompanhando a última etapa, não como credenciado como jornalista, estava em camarote, convidado, aquela coisa toda, né? Convida, 0800, você acha que a gente não vai? Claro que nós vamos. Então, imagens na tela, para a gente poder acompanhar juntos essa última etapa, sete pilotos estavam na batalha pelo campeonato. Basicamente, malemar, a gente sabe que quem tinha mais chances eram o Gabriel Casagrande e o Daniel Serra, mas o Daniel, dependendo de uma combinação de resultados, que já desde o treino classificatório, meio que ficou implícito que o piloto da Eurofarm, a RC, não conseguiria levar o campeonato. Porque o Gabriel tinha, para além da vantagem de pontos, a questão da classificação no treino, e foi muito importante para o Gabriel ter largado da terceira posição, porque ele pode tentar fazer uma corrida trabalhando e marcando o resultado do Daniel Serra. E por mais que o Daniel conseguisse crescer na corrida, como de fato conseguiu, o Gabriel também teve uma performance muito boa, chegou a andar sólido junto ao Ricardo Zonta, depois o Júlio Campos com uma performance excelente na corrida número 1. Conseguiu ultrapassar o Gabriel, aí na parada obrigatória de boxe, onde o Casagrande, inclusive, foi um dos primeiros pilotos a fazê-la, fez o undercut para tentar andar com caminho livre, e aí, no final, ele ainda conseguiu ultrapassar o Rafael Suzuki e terminar na terceira posição. Foi um resultado importante, porque ele conseguiu ainda abrir diferença, manter margem em relação ao Daniel Serra na faixa de 21 pontos, com 24 em jogo para a segunda prova, onde os dez primeiros largariam com grid invertido, então o Gabriel largaria de oitavo e o Daniel Serra da sexta posição. Então, isso se configurou numa confortável margem para o piloto do carro número 83 da equipe, a Matheus Vogel. E na corrida número 2, as coisas acabaram meio que estranhas, porque muita gente deve ter pensado assim, pô, o Gabriel perdeu muita performance na primeira volta, e ele chegou a andar entre os últimos colocados. Mas é lógico que o Gabriel sabia que, para ele perder o campeonato não pontuando, o Daniel teria, imperiosamente, que ganhar a prova número 2. E aí, isso não se configurou. O Daniel, em nenhum momento, conseguiu ter um equipamento capaz de lutar pela ponta na segunda prova. E aí, o Átila Abreu liderou grande parte da bateria, e com as paradas de boxe que foram acontecendo, as lideranças foram mudando de mãos, e faltavam uns poucos minutos para o boxe fechar, acho que, faltavam acho que 7, 8 minutos para o fim da corrida, e o pernambucano Sérgio Ramalho, que estava no carro 27 da Hot Car, no lugar do Gaitano de Mauro, e tinha feito até uma boa primeira bateria, terminado, inclusive, acho que na 12ª posição, se não me engano, o Sérgio Ramalho perdeu o carro na cor do Laranjinha, e deu de frente na proteção, e o carro ficou enfiado por baixo da barreira. Só aí já se configuraria uma entrada de pescar. E, em condição normal, na prova, o líder natural seria o Rubens Barrichello, que jogou com a questão da estratégia, e que já, sabe, o Barrichello tinha ligado o foda-se, porque na primeira corrida não tinha conseguido o resultado necessário para brigar pelo campeonato. O Zonta tinha vencido a primeira prova, com o Júlio Campos em segunda, e o Casagrande em terceiro, ok. E o Rubens seria o líder virtual da prova número 2. Mas o Safety Car foi chamado instantes antes do boxe ser fechado, o que criou polêmica, porque o Massa e o Marcos Gomes, que eram os últimos pilotos que ainda não haviam parado, foram beneficiados por conta da entrada do Pescado, do carro de segurança, exatamente porque eles, da direção de prova, liderada pelo Renan Caseta, esperaram o boxe fechar para poder liberar o Camaro Pescado. Terá sido um erro? Terá sido algo que a direção de prova não pôde controlar? Bom, certo é que o Massa não vai ter do que reclamar. Nesse caso, da corrida de Interlagos, que ofertou ao piloto do carro 19 a segunda vitória dele na Estocar, e em dois finais de semana seguidos, porque ele também tinha ganho a corrida 2 de Cascavel, o Massa vai ficar de boa. Vai ficar de boa para esse fim de campeonato, que ganhou duas corridas, aquela coisa toda, mostrando uma relativa evolução. E o Marcos Gomes fecha um ano bem abaixo da expectativa com a segunda posição, e o Rubens em terceiro. Curiosidade, essa provavelmente é a primeira vez em qualquer categoria em que Rubens, Barrichello e Felipe Massa estão juntos no pódio, porque isso, e eu fui pesquisar, não aconteceu na Fórmula 1. quer fosse com o Massa na Ferrari e o Rubens na Bar, B-A-R, ou na Honda, quer com o Massa na Ferrari e Rubinho na Brown, e depois com o Barrichello na Williams. Isso não aconteceu em seis anos, praticamente, e muito menos, claro, quando o Felipe era piloto da Sauber e o Rubens piloto da Ferrari. Fora de questão. Então, foi um inusitado, né, acontecer um pódio entre dois antigos pilotos da Fórmula 1, exatamente os sucessores, em número de vitórias e proximidade de brigar por campeonatos. Isso aconteceu, né, o Massa e o Rubens em algum momento de suas trajetórias na Fórmula 1 chegaram a brigar por títulos, né, o Rubens foi terceiro colocado em 2009, mas era o companheiro do Button, fez parte de uma equipe campeã mundial, também assim como a Ferrari, e o Massa perdeu aquele campeonato de 2008, que ele insiste em continuar reclamando, sem nenhum sentido, na minha opinião, em 2008, né, perdeu o título para o Luiz Remington em 2008, e não acho que seja legal o que ele está fazendo. Agora, claro, citar isso não empana o brilho do Felipe de ter conseguido, com uma relativa dose de sorte, ganhar, com o carro de segurança, essa etapa final da temporada 2023. E o Gabriel Casagrande, que acabou não pontuando, foi beneficiado por uma corrida ruim do Daniel, o Daniel ficou apenas na 12ª posição, não teve condição de brigar pelo campeonato, e assim, o Gabriel, piloto de Francisco Beltrão, interior do Paraná, conquista o seu 2º campeonato. Foi um ano de amadurecimento do Gabriel, que é um piloto extremamente competente, a gente sabe do talento que esse garoto tem, né, torna-se um multicampeão brasileiro da categoria, impede títulos inéditos do Zonta, do Rafa Suzuki e do Thiago Camilo. Zonta foi 3º colocado do campeonato por número de vitórias contra o Thiago, que ficou em 4º. O Felipe Fraga, que era o 3º da tabela, quebrou na primeira corrida, ficou em 5º, na classificação final da temporada, mas foi um excelente ano de retorno do Fraga à categoria. O Rafa Suzuki foi 6º, e o Rubens fechou o ano na 7ª posição. E o Gabriel, claro, tem uma retaguarda incrível, né, que tem dois gênios do automobilismo brasileiro ali, nos boxes, que são o alemão o Andréas Mateis, que não preciso falar nada, todo mundo sabe da infinita competência do Andréas como gestor, como um cara que tem um profundo conhecimento de mecânica de preparação de carro, sabe nuances, brechas de regulamento, tem uma leitura, muito grande, e um gênio absoluto, que eu sempre elogiei, continuarei elogiando enquanto ele existir, chamado Mauro Vogel, porque o Mauro é o Mauro é incrível, o Mauro com toda a sua sabedoria, com todos aqueles cabelos brancos, num tempo em que o etarismo graça em diversas profissões, quando você vê um cara de cabeça branca, pele já vincada pelo tempo, como o Mauro, mesmo com aquela carranca toda, mas uma competência monstruosa, como o cara que forjou a Petrópolis competições junto ao Wolf Seickel, e que teve diversos pupilos, depois tiveram equipes na estocar, o próprio André é um pupilo do Mauro, Jorge Freitas, Duda Pamplona, e tantos outros, Robertinho Rodrigues, Hélio Seickel, que agora trabalha lá, o pessoal da Crown Racing, acho que todo mundo meio que paga tributo ao Mauro, então acho que é imperioso dizer que mais uma vez no automobilismo não é só o piloto se esforçando durante uma hora dentro do cockpit, passando calor, sofrendo questão psicológica, questão mental, questão física, não é só o piloto que trabalha, claro, todo o staff de mecânicos, todo mundo da parte interna, da construção de carros, da montagem, da preparação e claro, a chefia, e quando você tem dois monstros sagrados como Andréas Matheus e Mauro Vogel, talvez seja mais fácil explicar por que que o Gabriel Casagrande chegou tão alto na sua carreira, talvez, mas não é só o que o Mauro e o que o Andréas fazem fora da pista, é o que o Gabriel faz dentro dela e faz muito bem, porque olha, bater um campeão de forma consecutiva, como foi o Daniel Serra, o Daniel tem três títulos seguidos na Stockard, em sete temporadas com a Eurofarma, que foi a escuderia, inclusive, campeã da temporada 2023, então, existe o mérito do piloto, então, o Gabriel está de parabéns por todo o trabalho feito ao longo da temporada 2023, e com a palavra, os vencedores do final de semana, Zonta e Massa, antigos pilotos de Fórmula 1, e claro, o novo campeão, ou melhor, o velho novo campeão da Stockard, Gabriel Casagrande, é bem mais novo do que eu, tinha dado até para ser meu filho se bobeasse, vamos lá, vamos ouvir aí os vencedores e o campeão da temporada 2023. Pôs no Apoli com um olho só, uma vitória sensacional hoje, né, trocando ultrapassagem com o Gabriel Casagrande, como é que foi? Ah, foi muito legal, até a corrida estava sobre, estava administrando bem a corrida, daí depois do pitch, o Casagrande estava com o pneu mais quente e tal, e ele usou o botão de ultrapassagem, eu achei que ele não ia usar para economizar, e aí ele me passou, e aí foi um erro, porque eu tive que gastar o botão de ultrapassagem para passar ele de novo, mas o carro era tão bom que a equipe me deu que consegui me manter na frente e administrar até o final, então isso foi muito legal mesmo a gente ganhar, fazer a Apoli, melhor volta, Man of the Race, né, também, então estou muito feliz. Dos melhores ou o melhor final de semana sendo estocado? Ah, eu posso falar que com a família, com tudo, foi muito completo, foi um final de semana muito legal, é claro que a corrida lá de velocidade também foi muito igual a esse, né, a gente ganhou, fez pole, e a segunda corrida não pontuou, é verdade, esse aqui é o melhor, então é, da temporada foi a melhor corrida foi esse, final de semana, e para fechar, terceiro no campeonato, né, a gente vê que, brigando ali com o Casagrande, com o Daniel, que já é tricampeão, então eu, terceiro no campeonato, isso é legal, mostra o nosso potencial para o ano que vem. Felipe Massa aqui, de um dia para o outro, da noite para o dia, depois de uma classificação, peraí, que aqui, é, vai ter mais espaço, vai ser melhor. Depois da decepção de ontem, problemas de pneu, hoje, que corrida, que ritmo você teve aí, corrida dois, é, corrida um, obviamente se recuperando, como é que foi esse dia? Ah, foi um dia espetacular, né, largando em 29º, não imaginei que eu ia ter a chance de brigar pela vitória aqui, na segunda corrida, tudo aconteceu da maneira perfeita, o ritmo de corrida, ultrapassagens, indo para cima, estratégia, parada de boxe, é, a hora que todo mundo parou, eu fiquei na pista, mandando, ver, é, virando um tempo, para ganhar a posição, a, a mudança, a parada no boxe, foi muito rápida também, muito boa, então tudo aconteceu da maneira perfeita hoje, estou super feliz, emocionado, e, Interlagos é diferente, Interlagos é especial para mim, tem alguma coisa diferente aqui para mim, que muita coisa acontece, da maneira, espetacular, em todas as categorias, que eu passei aqui, eu venci, então é, isso mostra, é, a alegria que eu estou sentindo, duas vitórias seguidas, isso também, ah, se tocar é muito, sabe o quanto importante é, e estamos prontos aí, para o ano que vem, para fazer um campeonato completamente diferente, quem sabe chegar aqui, disputando o título. Então, é, primeiro pódio, exatamente aqui em Interlagos, desse ano, a vitória em Cascavel, obviamente, e, mais uma vitória em Interlagos, que venceu também duas vezes de Fórmula 1, pódios aqui na Fórmula 1, pódios importantes também, com o Paul Williams, é, queria que você falasse um pouco, desse caso de amor aí, com o Interlagos, né, que sempre foi muito boa com você. Interlagos é especial, Interlagos é um lugar onde eu cresci, um lugar onde eu, passei a maior parte do tempo, no Cartódromo, quando eu era criança, depois passamos para o Autódromo, né, com todas as categorias, começando na Fórmula Chevrolet, sendo campeão aqui, em 99, depois voltando na Fórmula 1, o brasileiro que, que mais vezes, venceu, logicamente, junto com o nosso, grande Ayrton Senna, Emerson Fittipaldi, e Nelson Piquet, que mais venceu no Brasil, mas, o brasileiro que mais pódios fez na Fórmula 1 também, né, eu sou, então, é, esse lugar aqui é diferente para mim, e aqui hoje, mostrou isso, hoje mostrou, o trabalho que a gente fez, o ritmo que a gente tinha, né, e a, e a corrida perfeita que eu, que eu consegui também, então, é, é, acho que a emoção que eu tenho nesse lugar aqui, é, é muito especial. termina o ano em alta, um ano de, assim, você já estava adaptado ao estoque, dois anos, mas, assim, esse ano a gente viu o crescimento do Massa, a corrida a corrida, e realmente, que acabou resultando na vitória em Cascavel, e agora nessa vitória aqui, o que você destacaria desse ano, como você avaliaria a sua temporada? Uma temporada, primeiro, numa equipe que confia em mim, uma equipe que sempre confiou no que eu falei, sempre fez aquilo que, que era possível ou impossível, pra fazer o negócio acontecer, é, eu corri um ano e meio com um carro torto, né, e uma equipe que não confiava em mim, uma equipe que, talvez achava que eu não tinha, é, a experiência necessária num carro de turismo, a partir do momento que eu troquei aquele carro, tudo mudou, lá naquela equipe, e aqui, infelizmente, nas três primeiras corridas do ano, eu tive um problema técnico, né, um problema no, no eixo cardã, que o carro não tinha uma velocidade reta, eu perdia 10km na reta, e a gente trocou o câmbio, trocou o motor, e trocou tudo o possível, durante essas três coisas, pra ver se achava, e não achamos o problema, depois da terceira etapa, a gente achou, que era o eixo cardã torto, e a gente trocou, a partir do momento que a gente trocou, isso, tudo mudou, o ritmo era outro, é, os resultados começaram a acontecer, e dali pra cá, foi, uma evolução tão grande, né, com o trabalho, da maneira correta, né, dentro da equipe, que, que me deixa emocionado, e me deixa muito feliz, por estar aqui, né, e por ter, é, pessoas que realmente, confiam naquilo que eu faço, e trabalham da maneira correta, pra gente evoluir, e, e isso mostrou, se não tivesse tido esse problema, né, nas três primeiras corridas, técnico, às vezes pode acontecer, né, é, a gente estaria na briga pelo título, então, é, mostra o quanto, é, pronto já, a gente já tá, pra quem sabe, um ano, onde tudo acontece da maneira certa, a gente tá nessa briga aqui, no final do campeonato. Uma coisa que eu lembrei, você e o Rubinho no pódio, né, como é que foi, em vocês dois, tantos anos na Fórmula 1, representando a gente, e agora aqui na Stock, juntos? O mais incrível, é que na Fórmula 1, a gente não subiu nem uma vez no pódio junto, por algum motivo, a gente nunca subiu junto no pódio, na Fórmula 1, então, aqui é um dia especial, né, a gente tem duas, dois nomes, é, importantes do automobilismo, Fórmula 1, e da Stock Car também, logicamente, eu tô aqui no meu terceiro ano, o Rubinho tá aqui, sei lá, décimo segundo, é, temporada, e isso, é muito bacana, muito legal, e, e, fez uma boa segunda corrida, e a gente também, então, foi muito legal esse momento. Gabriel Casagrande, campeão 2023, de Stock Car, como é que você tá se sentindo, nesse momento aí, finalmente, podendo comemorar esse título, esse segundo campeão, primeiro é difícil, o segundo é mais complicado. Muito feliz, tô me sentindo muito feliz e aliviado, a gente chegou aqui, num fim de semana, com uma vantagem de 16 pontos, sabendo que, seria complicado, que todo mundo ia tentar de tudo, e, graças ao excelente carro, que a equipe sempre me deu, Mauro, é um mestre aí, que ensinou muita gente, com certeza, passou muita coisa, para os nossos, mecânicos e engenheiros, eu tinha um bom carro, para, para pegar, pelas primeiras posições, na classificação, conseguir ter uma excelente primeira corrida, até brigando pela liderança, cheguei a assumir a liderança, em algum momento, mas nosso carro não aguentou, até o fim, eu agredi demais ele, e aí, foi mudar um pouco a chave, ser conservador, na segunda corrida, fui um pouco conservador demais, e aí, acabei ficando bem para trás, tomei um pouco de pancada, acho que, normal, faz parte, do show, do evento, e, foi só esperar, ver se o Daniel, chegaria na posição, que ele precisava, ele não chegou, e aí, foi comemorar, estou muito feliz, o Mauro merece demais, o Mauro que, precisou se ausentar, de duas, três etapas, esse ano, e voltou, para nos dar sorte, veio, voltou nessa etapa, justamente, para nos dar sorte, e a gente pode comemorar, mais um juntos, e ele falou, que o ano que vem, a gente vai de novo, vamos com tudo, em busca do terceiro. Diz uma coisa, foi? Era segredo, era segredo, agora não é mais, agora foi, agora foi. Diz uma coisa, na segunda largada, você tomou um toque, ali do Zonta, seu carro, ele ficou danificado, de alguma maneira, ou você só estava, tomando cuidado? De certa forma, sim, porque a carenagem, ficou raspando um pouco, no pneu, ela deu uma, uma abrida, e a gente acaba, perdendo um pouco, de borracha, que é, cada milímetro, de borracha, é importante, então, acabei sofrendo um pouco, mas, nada que fosse, assim, perto de abandonar, a gente só teve que, ir levando o carro, até o fim, tentamos até, alguma coisa diferente, aí no pits, para colocar, dois pneus atrás, porque o carro, era muito traseiro mesmo, eu acho que, por conta desse toque, e, a gente, é, conseguiu chegar até o fim, era o que precisava, o toque, como eu falei, acho que faz parte, é uma largada que, a gente tenta fugir, dos incidentes, mas, é muito difícil, não, não tenho que culpar, o Ricardo, sempre foi um cara, muito leal comigo, e, hoje, não foi diferente, ele me falou, que o carro dele, se desestabilizou, ele não sabe porquê, então, tudo certo, não tenho nada a reclamar, agora, só vou comemorar, aproveitar. Gabriel, Casa Grande, de 2021, para o de 2023, comparar os dois campeonatos, os dois pilotos, que venceram esses campeonatos, como você, falaria? Bom, eu estou muito mais maduro, com certeza, cheguei aqui, conseguindo controlar, muito bem a minha ansiedade, consegui dormir muito bem, nas últimas noites, sabia que, o meu problema seria, nas corridas, o ritmo do nosso carro, era um ritmo bom, mas não era um ritmo longevo, e aí, é, 2021 foi um ano muito diferente, a gente teve um desempenho excepcional, ao longo do ano todo, nas 12 etapas, conseguimos 14 pódios, é uma média de mais de um por etapa, esse ano foram somente sete pódios, somente, é pódio para caramba, mas, foram muitos, muitos, muito menos pódios, do que os 14, foi a metade, e, naquele ano, foi um ano excepcional, o Daniel estava sempre na cola, ele estava na liderança, até a nona etapa, e esse ano, a gente teve os nossos altos e baixos, ali na quinta, ou na sexta etapa, a gente se embananou um pouco, para entender os pneus, e depois, só, a gente conseguiu, entender de volta, e voltar ao ritmo, que a gente tinha, mas as outras equipes, também foram trabalhando, e eu acho que a gente está, num ritmo, muito bacana, a gente tem um equipamento, muito bom, que com certeza, o ano que vem, a gente vai brigar, o piloto está mais maduro, a equipe sofreu um pouco mais, então, acho que foi esse equilíbrio, que nos deu esse segundo título, e é graças a esse equilíbrio, que a gente vai brigar, o ano que vem de novo. É isso aí, gente, o final de semana da Stock Car, foi muito movimentado, na véspera, uns três ou quatro dias antes, foi apresentado, o conceito integral do carro, para a temporada 2025, que deve marcar, uma nova história, dentro da Stock Car, com, provavelmente, o uso de modelos, do conceito SUV, de Chevrolet, com o Tracker, e o Corolla Cross, da Toyota, já confirmados, faltando colocar, dois fabricantes, que vão emprestar, o seu prestígio, a categoria, será uma receita, muito similar, a do TC2000 argentino, e com down sizing, de motores, porque a Stock Car, vai usar motores, fornecidos, pela Oreca da França, com turbo compressor, assim como, o TC2000, também o fez, nos últimos anos. É isso gente, Gabriel Casagrande, campeão da Stock Car, e a gente aqui encerra, as nossas resenhas, agradecer, a Vicar, de Fernando Gilanelli, pelo profissionalismo mostrado, por liberar as imagens, colhidas, todo o material, que a gente usa, nos nossos vídeos, todo o material, de livre conteúdo, de livre uso, isso é respeito, ao jornalismo, que a Vicar, do Fernando Gilanelli, pratica, agradecer, ao Rodolfo, Siqueira, ao Alexander Grunwald, ao Gabriel Lima, ao Munhoz, ao Rafael Munhoz, ao Bruno Vicária, a toda a equipe de comunicação da Vicar, que nos ajudou muito, ao longo, de todos esses últimos anos, sob a gerência, sob o escopo, do comando do Fernando Gilanelli, esperando que 2024, no último ano, desse carro, desse chassi, que já dura, desde 2009, que o último ano, seja tão frutuoso, quanto foi, o ano de 2023, nós vamos ter, uma prova na Argentina, já confirmada, vamos ter a corrida, no Mineirão, quem sabe, gostaria muito, que tivesse a corrida, do Galeão do Rio de Janeiro, Brasília, estão falando, que talvez saia, finalmente, o autódromo, mas eu já, também nem acredito, muito mais nessa história, mas enfim, a estoque, já tem suas datas, e logicamente, vamos falar muito dela, durante o ano, de 2024, aqui no Amil por Hora, com o Rodrigo Matar, obrigado, pela sua companhia, ao longo, de todo esse ano, quando a gente, trouxe, a principal categoria, do autorismo brasileiro, porque é a única, que está aí, presente, desde 79, sem nenhuma interrupção, e vai completar, 45 anos de história, em 2024, feliz Natal a todas, feliz Natal a todos, principalmente, para você, que está vendo esse vídeo, antes do dia 24, e claro, para quem viu depois, feliz ano novo também, tá certo, abraço, tchau, tchau. Tchau.